Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, às vezes para você curtir, como quem gosta de futebol. Bola em jogo para você ligado na Globo, jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Tote, Rodolfo, bola esticada. E o juiz pega a falta. Falta perigosa. Gol! Gol! Gol do Brusque! Bola para o fundo do gol! Essas faltas hoje em dia são um tormento para defensores e para os goleiros. Bom, isso obriga a ir atacar mais, né? Deu uma mancada logo no início. E aí abre espaço para o possível contra-ataque, uma jogada mais rápida. Talvez faça agora aquilo que o treinador falou que queria fazer desde o início, né? E aí agora vai fazer num momento de desequilíbrio emocional e também com inferioridade no placar. E foi derrubado. E foi derrubado. Toca a bola à frente. Na chance do gol! Espetacular defesa do goleiro! Afasta, joga para longe. Balotelli tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Willian Matheus. Wesley. Vem na jogada individual. Esse costume para dentro. Já abriu lá na direita. Conseguiu levar. Teve desvio! Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Balotelli. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Balotelli faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque vai se mexendo vai buscando espaço tem que encarar a marcação ameaçou olha que boa a bola o gol do brusque E o Juiz está dando gol é demorou pouco o árbitro a pita o final do primeiro tempo 2 a 0 a bola em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo e falta balotelli Rodolfo fez um lançamento ali para a briga saiu para ganhar uma cabeça e o lateral é o Arthur o Wesley vai na base do lançamento e afasta joga para longe o lançamento feito fica entre um lançamento um chutão para frente você pode escolher perdeu a bola é o Arthur e e e e e a promoção dia dos namorados agora no site alteração feita e 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 aí o desperdício do lance essa tomada de bola e e e e aí o árbitro apita fim de jogo muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol valeu grande abraço a todos futebol uma globo aqui é emoção e